Fique agora com outra matéria especial preparada pelo Bahia Motor pra você. O Clube de Automobilismo da Bahia, o CAB, já divulgou o cronograma para a quarta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Prova que acontece no próximo dia 7. A competição que teve que ser adiada devido às chuvas, com a comissão técnica não conseguindo colocar as máquinas na pista para preparar o circuito de 1.660 metros na cidade de São Francisco do Conde. Agora o clube está correndo para concluir tudo e já informou que os treinos livres acontecem no sábado, a partir de 1 da tarde, com todas as categorias, tendo tempo cronometrado para testar os seus carros e conhecer o traçado. No circuito de São Francisco do Conde foram realizadas as duas primeiras etapas da temporada, em abril, sendo que a terceira etapa foi realizada no mês de maio, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, junto com a prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. A competição será disputada por pilotos de Salvador, Camassari, Miguel Calmon e Dias Dávila, nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross, que vão em busca dos pontos e das primeiras colocações, uma vez que a temporada terá ainda mais quatro etapas, com os títulos ainda em aberto. Os portões do Autódromo serão abertos para o público a partir das 13 horas, quando também começa a funcionar a praça de alimentação com toda a infraestrutura, para atender todos os presentes. No domingo, dia 7, os portões abrem às 8 horas da manhã, com um briefing para os pilotos, sendo realizado às 9 horas, com os treinos livres na sequência. A tomada de tempo para a formação do grid de largada começa às 10h30 da manhã, e a primeira bateria às 11h30. As provas se sucedem até às 4 horas, quando acontece a premiação, com a distribuição dos troféus aos vencedores. A pista de 1.600 metros por 14 de largura do Circuito de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde foi inaugurada no último dia 20 de dezembro e tem cinco curvas para a esquerda e duas para a direita, com uma reta de largada de quase 300 metros, o que a coloca como uma das mais técnicas e rápidas do país. O acesso para a quarta etapa do campeonato é de graça, e o público terá mais uma vez uma estrutura de alimentação, banheiros químicos e estacionamento. O campeonato tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira. O patrocínio é do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da Petro Bahia. Não deixe de participar, vai ser muito emocionante!